Pra trás. Algumas mulheres conquistam você. Outras conquistam você para sempre. Eternal Magic. Exclusividade Avon. Na compra da fragrância, ganhe uma exclusiva bolsa carteira. Experimente o perfume e a limpeza do novo surf. Com bolhas de Oxifresh. Pequenos gestos fazem-me um grande amor. Nessa Páscoa, demonstre seu amor com um delicioso ovo sonho de valsa. Música Você tem seu estilo. A Renner tem todos. Todos juntos? Todos juntos. É. Pequenos preços do McDonald's. Cheddar McMelt, só cinco reais. Hambúrguer, Chicken McJourney, mais três ofertas por apenas três reais cada. Só com os protetores diários, Carefree, você se sente limpa, seca e livre de odores. Com frescor o dia todo, todos os dias. Música Preserve seu encanto por mais tempo com Carefree. Nesta quarta, a bola volta a rolar na Taça Libertadores. Cego, Portenho e Corinthians. O timão vai com força total ao Paraguai. Para defender a liderança do grupo. Cego, Portenho e Corinthians ao vivo. Nesta quarta, depois do Big Brother Brasil. É para torcer, vibrar e fazer a festa no Futebol 2010. Oferecimento Skol Redondinha, menorzinha e gela muito mais rápido. Vivo, conectado com torpedos, você pode muito mais. Itaú, orgulho de patrocinar a seleção brasileira. Casas Bahia, 24 horas na internet. E novo Fox, compacto por fora, surpreendente por dentro. Música